Os 7 exercícios que a gente faz na academia, mas que não devia fazer, porque vai ser perda de tempo. Esse é o tema de hoje dessa nossa conversa aqui no YouTube. Espero que vocês gostem, espero que vocês sigam nosso canal aí pra gente poder cada vez mais transmitir informações de qualidade e algumas mais polêmicas que outras sempre, valeu? Então vamos lá galera, seguinte, eu fiz aqui uma lista de 7 exercícios, existem mais, mais de 7 exercícios que normalmente eu vejo a galera fazer na academia, em clínicas de fisioterapia e que muitas vezes são considerados ineficazes, tá? Primeiro deles, disparado aí o número 1, né? O número 1 que a gente vê muito, cadeira abdutora. Nossa, Fukuda, cadeira abdutora? Sim, sim, sim. Aquele exercício, como vocês estão vendo aí, ó, que você senta na máquina e fica abrindo a perna com o joelho dobrado, esse exercício ele é super ineficaz. Por que ineficaz? Porque o glúteo médio e o glúteo máximo são os principais músculos ali do bumbum, do quadril, e são os principais músculos que comandam todo o membro inferior. E se você dobra o joelho e dobra o quadril a 90 graus, fica sentado fazendo essa abertura, você pega pouquíssimo desses dois músculos. Até pelo contrário, quando você flete a 90 graus, tem um outro músculo lá atrás, que se chama piriforme, que a 90 graus ele passa pra frente do eixo de rotação do quadril. E aí ele acaba virando o rotador interno e não o rotador externo. Trocando em miúdos aí. Tem um pesquisador que eu indico pra quem gosta, eu tenho um trabalho que é Donald Newman. Newman, em 2010, ele publicou na Jospit, mostrando os eixos de atuação de cada um desses músculos do quadril. E a 90 graus, o piriforme é rotador medial. A 90 graus, você não pega o glúteo máximo e não pega as fibras posteriores do glúteo médio. E quando você dobra o joelho, o tensor da face à lata também relaxa, que é o músculo lateral ali na coxa. Resumindo, super ineficaz. Você vai fazer, fazer, fazer. Se tivesse feito uma marcha lateral, um agachamento caprichado, se tivesse feito um agachamento sumô, um levantamento terra, um front squat, um back squat, ou outros exercícios que tem aí, você teria tido um efeito muito melhor do que fazer a cadeira abdutora. Tá? Não perca tempo fazendo. Ah, antes de falar do número 2, eu lembrei que muita gente tenta compensar isso. E o que a pessoa faz? Ela entra na cadeira abdutora e ela tira a bunda da máquina e fica ali com a lombar toda perdida, às vezes aumentando demais a lordose lombar e fica totalmente instável o quadril. E ela tenta fazer a abdução estando com a bunda fora da máquina. Aí, isso é gambiarra. Você vai perder o contato da lombar. Você pode ou perder e fazer uma retificação exagerada da lombar ou aumentar a lordose. Isso pode ter sobrecarga interfacetária, pode ter sobrecarga discal. Resumindo também, é um exercício que você não precisa fazer. Quer fazer? Eu amo fazer cadeira abdutora. Beleza, boa sorte. Em termos de ganhar tempo e ter resultado, sem dúvida que ela não precisa ser feita. Tanto em reabilitação como na academia. Número 2. Cadeira adutora. Adutora, exatamente. A cadeira adutora, primeiro que você está com o joelho também dobrado. Você senta ali na máquina e aí você está com o joelho dobrado. Então, o principal adutor, talvez ali o braço, você já desliga ele. Porque quando você dobra o joelho, o braço é biarticular. Ele já para de atuar. E aí, você fica aqui fechando a perna na cadeira adutora. Não é funcional, porque dificilmente você usa adutor no dia a dia. Numa posição que você está com o quadril a 90 graus, a não ser que você laça da cavalo ou alguma outra coisa. Mas, normalmente, não é o que a gente usa no dia a dia. E tirando que esse movimento, você acaba não tendo aí uma ação de ganho de hipertrofia, de ganho de volume, porque não é ali no adutor que você vai conseguir ganhar massa muscular e ter um resultado de perimetria ali na sua coxa. Então, também considero perda de tempo. Eu vou dizer que aquela máquina, que é a cadeira abdutora e adutora, é uma máquina que você, numa reabilitação, numa clínica difícil, você tem que vender, passa pra frente. Ou numa academia, tem que estar bem no canto dela lá. Se você tiver um perdido aí que gosta de fazer, porque ele sente que pega, não tem sentimento em biomecânica. Ou pega, busca mais ou não vai. Ou ele é um exercício ineficaz. Mas, tem gente que tem sentimento. Eu acho que pega, eu sinto que pega, beleza. Vai lá e faz, só não atrapalha os outros. Fica bem no fundão lá da academia, beleza? Claro que eu tô brincando aqui com os termos, mas, no fundo, é sério. Porque aqui eu tô basando no que a gente lê e no que a gente consome de literatura. Terceiro exercício, que também é uma baita perda de tempo. Fortalecimento de manguito rotador com alterno. Nossa, quando eu vejo isso na academia, dá vontade até de parar de malhar lá, cutucar o cara lá e falar, meu, conversa com o teu personal aí, não faz sentido. Ou se eu venho numa clínica difícil, aí eu vou infartar. Aí meu coração para na hora. Por quê? Porque se você segurar uma altera aqui, tô segurando o peso, e eu fico fazendo a rotação, qual que é o objetivo disso? Ah, eu tô fortalecendo o manguito rotador. Mas que manguito rotador? Para você ter um ganho de força, você precisa que o músculo vença a gravidade e vença uma resistência. Qual é a resistência que o músculo tá tendo contra a rotação externa, para ele rodar externo o ombro? Nenhuma. Porque o peso tá fazendo um vetor pra baixo. O peso tá indo pra baixo e você tem que contrair o bíceps, pra não deixar o peso cair. Então, ó, aqui você tá fazendo bíceps e isometria. O trabalho de manguito de rodar externo e rodar interno, ele tá indo a favor da gravidade. Você não tá colocando ele deitado e indo contra a gravidade. Você tá colocando em pé. Então, fazer isso aqui com um altera é uma baita perda de tempo quando você quer fortalecer o manguito rotador, que é um baita grupo de músculos estabilizador do ombro. Beleza? Pula fora disso. Número 4. Esse aqui é polêmico. Alongamento de cadeia posterior. O que é isso, Fukuda? Olha aqui as fotos, ó, embaixo. Você deitar lá o cara, pegar uma faixinha e ficar lá. Segurando a faixinha por um minuto. Ou, pior ainda, quando quer enrolar ali na aula, na academia, pra ganhar tempo, põe o pião ali com a perna estendida e vai aqui você por trás e fica empurrando a coluna dele pra frente pra alongar isquiotibiais, pra alongar posterior. Vamos lá entender o raciocínio. Quando a gente vai usar uma técnica, um exercício, uma abordagem, não são os pesquisadores, não são os estudiosos que têm que falar por que que não deve se utilizar. A gente tá invertendo a ordem. É como se fosse o poste mijando no cachorro. Tá invertendo a ordem. É quem usa aquele exercício, é quem faz aquela técnica que tem que explicar o porquê tá fazendo. Então, se o sujeito for um jogador de futebol, beleza alongar a cadeia posterior. Depois que ele chuta a bola, a perna vai, talvez ele precise de uma cadeia posterior alongada. Se ele é ginasta, se ele luta, que chuta a cabeça de alguém, se ele faz dança, que precisa dessa flexibilidade, balé, sei lá, aí sim você faz um trabalho de alongamento. Agora, um cara que corre, um cara que faz como eu aí, sei lá, musculação, ou um cara que gosta de fazer um crossfit, um cara que gosta de fazer um funcional, um cara que pedala, tá? Pra que que você vai alongar a cadeia posterior dele? Qual o momento no dia dele, na atividade física dele, que ele faz um movimento espacate, que ele faz uma abertura a ponto de precisar de flexibilidade? Nenhum. Então, pra que que você vai gastar tempo toda sexta? Você gasta 10 minutos ali alongando. E a mesma coisa, eu falo, pro treino. O treino vai ficando longo, por quê? Porque vai se inserindo essas enrolações pra ficar uma hora completa de um treino na academia, ou no caso de uma sessão de fisioterapia, mas se faz uma coisa que não tem muita lógica em fazer, que não tem ganho funcional nenhum. Então, para pra pensar também nisso, tanto pra quem trabalha com o público, como o próprio público que recebe aquela técnica, tá bom? Aquele exercício. Vamos lá! Número 5. Cadeira extensora. Fucuda, que isso? Tá louco? Não, calma. Não é que a cadeira extensora é um exercício ineficaz. Mas eu tenho e uso muito na minha clínica, nas minhas clínicas, tá? Eu digo a cadeira extensora, aquelas pessoas que fazem o movimento e vão lá e segura a perna esticada. Segura a extensão, ó, ó, ó. Fica lá, segurando, segurando e depois desce. Quando você estica a perna na cadeira extensora, ainda mais com muita carga, próximo da extensão total, próxima do zero, que a gente chama, ali é uma angulação que aquele ossinho na frente do joelho à patela, ele tá bem descolado do sulco troclear. Então, a área de contato, nesse momento, é muito pequena em extensão total. E nessa área de contato pequena, a pressão ali é absurda, é grande, machuca a cartilagem reta do patelar. Ainda mais quando você vai lá e põe a máquina inteira de carga. Ainda mais quando você vai lá e manda alguém lá e fazer força empurrando pra baixo. Mesmo em pessoas saudáveis, sem dor, essa angulação de ficar segurando ali é extremamente criminosa. Não se deve fazer isso. Faça a cadeira extensora, bateu, volta. Não fica segurando a isometria lá. Então, não é que eu tô condenando aqui a cadeira extensora. Eu tô condenando ficar fazendo a isometria nessa angulação. Pô, Fucudo, eu sempre fiz e não tive dor. Calma. Uma hora você vai entender o que eu tô falando. Continua fazendo pra você ver. Claro, tem gente que vai fazer isso a vida inteira e não vai ter problema. Mas eu lido com pessoas que já estão com dor anterior, que já tem algum problema. E a gente tem que nortear o que é melhor pro nosso cliente, pro nosso paciente. Beleza? Vamos pra número 6. Cadeirinha. Olha esse exercício. Vai lá o sujeito e ele vai lá e põe as costas na parede e ele senta como se estivesse numa cadeirinha sem cadeira, né? Na verdade, ele simula que tá sentado com as costas na parede e fica ali com o joelho e o quadril a 90 graus. Pior seria se o pé do cliente ficasse mais próximo da parede e ele tivesse que anteriorizar o joelho. Aí seria muito ruim. Porque aí você tem um vetor que puxa a patela contra a troca muito grande e a compressão seria enorme. Então, se a pessoa não tem dor na do joelho, ela vai ter se você ficar fazendo esse exercício e mantendo a isometria um tempão. Também tem gente que faz esse com uma bola nas costas e fica com o tronco reto subindo e descendo na bola, deslizando. E aí, quando você faz essa parada a 90 graus, que a gente chama de cadeia fechada tecnicamente, mas como aqui é o vídeo pra galera que não é da área, quando você tá com o joelho dobrado a 90 graus, no agachamento, parar ali é uma angulação que não é desejável. Por quê? Porque você parar a 90 graus é uma angulação que comprime muito o joelho. Por isso que dói quando você fica parada ali. Você pode agachar fundo, o agachamento é o melhor. Eu vou fazer um vídeo sobre agachamento. Esperem. É o melhor exercício que tem pra membro inferior. É o melhor. Só que você parar o agachamento e ficar fazendo isometria, que é manter a posição com o joelho a 90, você tá fazendo uma isometria na angulação que mais fica ali, corroendo a sua condromalácea, sua condropatia batelar. Pra que isso? Não faz sentido. Tirando que quando você agacha assim na parede ou com a bola nas costas, com o tronco reto, você tira a ação do glúteo máximo, que é um dos principais extensores do quadril, que é o músculo do bumbum mesmo. E quando o glúteo não é usado, você tá fazendo um exercício que tira dele, tira a ação do principal músculo junto com o quadríceps. Pra que você vai tirar a ação desse cara e querer isolar o exercício só pro quadríceps? Ah, Fukuda, mas eu quero usar só o quadríceps. Puxa vida, mas você vai ter que usar o quadríceps numa angulação que machuca a cartilagem, sendo que tem tantas outras pra você. Você pode fazer o movimento completo pra que ficar parando e fazendo a cadeirinha em isometria. Também eu, modestamente aí, considero, na minha opinião, totalmente ineficaz perda de tempo se fazer isso. Beleza? Sétimo erro ou exercício bobo assim que a gente faz e que não tem lógica nenhuma. SLR. olha isso aqui, sujeito deita, dobra um joelho e o outro joelho ele deixa reto. Ele põe uma tornozeleira aqui, uma caneleira com peso que vai de 1, 2, 3, 5 quilos e fica subindo e descendo a coxa. Você tá fortalecendo o que, meu amigo? Minha amiga, o que você tá trabalhando com esse exercício? Nada. Na verdade, você tá trabalhando um músculo que chama iliopsoas, que é o músculo lá que faz flexão do quadril lá em cima. Mas quem faz esse exercício achando que tá fortalecendo o quadríceps que é o músculo anterior da coxa não tá. Mas ele usa um pouquinho do reto femoral que é biarticular. Mas o reto é um músculo que não dá o volume, né? É o conjunto do quadríceps que dá o volume. Então, ficar fazendo SLR não vejo sentido nenhum perder tempo com ele na reabilitação ou na academia. É diferente quando o sujeito operou o joelho que ele tem um negócio chamado sinal de leg que é uma insuficiência lá por inibição artrogênica da coxa. Isso é uma coisa. Aí a gente até usa por uma ou duas semanas pra saber travar o joelho pra poder melhorar a marcha. Agora, ficar fazendo isso num sujeito na academia ou um sujeito que já tá reabilitando numa clínica você ficar fazendo esses exercícios não vai levar a lugar nenhum. Tirando que tem uma autora chamada Cara Lewis. Ela tem uma porrada de trabalho entre 2010 e 2015 que ela já mostrou que esse exercício pra quem tem qualquer tipo de sinal de impacto do quadril ou de lesão de lábio no quadril ele é extremamente lesivo. A gente não deve fazer quem tem desconforto no quadril. Então, arranca isso aí daí. Arranca isso aí daí. E vão pra outros que em próximos vídeos óbvio eu vou dar também o caminho das pedras aí pra gente ter exercícios que são eficazes. Na verdade, todos os outros tirando esse sem eficácia. Tem bons resultados de massa, de controle. Tem muita coisa boa na academia. E, apesar de não estar aqui dentro desse set, eu deixo uma mensagem final, não menos importante, que é a caminhada ou step. Ô Fukuda, você tá falando que caminhada é ruim? Depende do objetivo. Se a pessoa não consegue fazer nada, um senhorzinho, uma senhorinha, um sedentário que quer começar uma atividade? Beleza, é alguma coisa. Agora, você falar que aquilo que você põe na esteira dois quilômetros por hora, três, e fica andando ali ouvindo música ou assistindo Netflix, ou que você vai pro parque caminhar e fica lá andando, batendo papo, com aquelas caminhadinhas, isso não vai levar a lugar nenhum. Nem em termos de aumento de frequência cardíaca pra você começar a ter queima de gordura, condicionamento cardiovascular também não vai melhorar muita coisa, essas caminhadinhas de bate-papo, caminhadinha de shopping. Você, é claro que a gente parte do pressuposto que qualquer pessoa que está num ambiente de academia, ela fez um check-up cardiológico, não tem problema cardíaco, né? Diferente quem infartou, uma caminhada pra ele é excelente. Tô falando em pessoas que estão aí, que não são cardiopatas. Fazer uma caminhada, você falar que você vai ganhar massa muscular, que você vai ganhar força, flexibilidade, fazendo a caminhadinha de bate-papo? Não vai. Então, também vamos rever algumas coisas que a gente faz porque acaba perdendo tempo. De repente, um bom treino seria você aumentar a intensidade da caminhada ou intercalar com corrida ou com outras coisas, mas que realmente atinge uma frequência cardíaca X, já previamente estipulada pelo teu personal ou pelo teu médico ou pelo teu fisioterapeuta cardiológico, cardiorespiratório. Você já tem um objetivo de aumento de frequência, de pressão, tudo isso, aí sim faz sentido. Agora, ficar caminhando, batendo papo como se estivesse no shopping, perda de tempo. Não vai ganhar nada, não vai emagrecer também, não vai ter queima de gordura. Os estudos aí já mostram isso, tem muita gente boa pesquisando e mostrando que, tanto é que hoje o que está em moda é o HIIT, é a alta intensidade para queima de gordura. Tá bom? E o estepe também é outro, hein? O que eu vejo com o tal do estepe na academia, a pessoa vai lá, ah, Fucuda, mas eu vou usar a caminhada ou o estepe como um aquecimento. Aí é outra coisa, agora você ficar ali querendo aquele estepezinho que você põe a perna, aí vai devagarzinho e põe a outra. Aí às vezes você vai lá e pula dois degraus, aí vai lá e segurando na máquina que você faz mais força com o braço para elevar do que qualquer outro. Ele fica com o tronco inclinado, se arrastando ali. para que isso? Vai perder tempo, tá? Seja melhor orientado, que tenha muita coisa mais rápida e com melhores resultados. Fechado? Espero que tenham gostado de novo aí desse vídeo. Mais um vídeo do nosso canal aqui do YouTube e siga nosso canal. Você tem que seguir ali, não só botar o like, mas tem que seguir o nosso canal. Abraço! Valeu!